Vou ter que meter aquela famosa frase, tá? As novidades não param! Hoje foi anunciada o teaser de uma nova heroína chegando no servidor chinês do Honor of Kings. Até então, a Yng será a mais nova heroína que chegará nos próximos meses aí no Honor of Kings. Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo sobre ela. Então vem comigo, caso você não me conheça. Eu sou o Victor do canal Inutilizando e bora lá pra mais um vídeo! Até, meus queridos! Mais novidades chegando pro nosso lockzinho. Lockas não para! E se você gosta dos conteúdos, das notícias do Honor of Kings aqui no canal, não se esqueça de deixar seu like, caso não tenha deixado. Se inscrever no canal, caso não for inscrito. Like esse vídeo pra geral. E comente aí a sua opinião sobre essa nova heroína que tá passando os frames aí dessa nova heroína que foi anunciada hoje no Honor of Kings chinês, meus queridos. Sim, mais uma heroína aí chegando, tá? A gente tem a sequência bem legal aí da heroína. A gente tem o Algram, a Dia. Temos os dois heróis que são Elo e ela, né? Aqueles que são dois heróis ao mesmo tempo. E essa nova heroína que até então é a Ying, ok? Já se passaram anos desde a última vez que a tribo das penas dançou num festival celestial. Aquelas cujas vidas permanecem congeladas naquele momento, dançam e murcham na escuridão. Até que uma sombra desperta de repente do tempo congelado. Sim, a nova heroína Ying está chegando e ela é uma heroína aí que é bem misteriosa, tá? Ainda a gente não tem certeza que será esse nome globalmente. Porque a gente já tem a nossa querida Ying, tá? Então é difícil dizer se o nome correto é este no momento. Mas os informantes estão trazendo ela como Ying, tá? Mas aí é certeza que esse nome mudará pra quando ela for vir. pra ter uma adaptação para uma futura distribuição, uma chegada no global, tá? No momento, vamos chamar ela de Ying, mas é certeza que este nome mudará, ok? Ainda não temos muitas informações sobre gameplay. Ela chegará essa semana no servidor de testes do Honor of King chinês. E por enquanto só temos esse teaser incrível da nova heroína Ying. E por enquanto só temos essa semana no servidor de testes do Honor of King chinês. Sim, meus queridos, a nova heroína está chegando. Se você quer ver mais informações sobre a Ying, não se esqueça de deixar seu like pra você mostrar pro YouTube que gosta do meu conteúdo. Se inscrever aqui no canal, tamo rumo aos 40 mil seguidores aqui. É muito legal, a gente tá conseguindo alcançar cada vez mais novas pessoas na nossa comunidade. Então fico muito feliz de tê-los aqui sempre, todos os dias comigo. Também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais que é tudo arroba. Renutilizando o BR, te espero também no meu canal de lives. Link aqui no comentário fixado, live segunda a sexta, de 15h, 30h, 16h. Aqui no YouTube e na roxinha também. Mas é isso aí, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Te espero até a próxima. Valeu, falou e eu fui. Tchau! 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 Tchau!